Queridos irmãos, boa noite. Hoje, dia 23 de julho de 2021, estamos na loja Nirvana, no Rio de Janeiro. Na noite de hoje, recebendo o irmão Luiz Maurício Mansur, do grupo do Gete Juiz de Fora, que nos apresentará um tema, eu diria assim, de máxima importância. Tema de educação teosófica. E ele complementa o título do seu texto, da sua apostila, afirmando a libertação do ser humano. Vejam que beleza de desafio, que beleza de tema que o irmão Maurício nos apresentará na noite de hoje. Querido Maurício, a casa Nirvana é seu. Fique à vontade, vamos ouvi-lo com muita atenção, com muito carinho. Querido, esteja à vontade. A casa é sua. Obrigado, Sérgio. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradeço ao Sérgio Fernandes, nosso dileto amigo e irmão nessa jornada, pelo convite que nos fez para que nós conversássemos hoje sobre educação, mais especificamente sobre educação teosófica, que eu considero uma educação integral holística. Eu não sou especialista da área, mas ultimamente me informei, tenho lido e estudado um pouco, porque sinto e penso que é só através da educação que nós vamos poder mudar o mundo e transformar as pessoas, o ser humano. Então, vejam só, como estão o mundo e a humanidade nesse início do século XXI? Estamos com alguns sérios problemas, não é mesmo? Conflitos individuais, brigas e ódios entre pessoas, a violência contra a mulher, o índice de feminicídio é alto, mas fora do feminicídio tem outros tipos de violência, o machismo, os preconceitos, um egoísmo muito exacerbado, conflitos coletivos, temos as guerras, temos as guerras entre os traficantes, que afetam milhares, talvez milhões de pessoas, a rivalidade religiosa, as drogas, lícitas e ilícitas, causando dependência, doença e ilusão. Certo? Então, nós temos também um problema do momento, e eu não tenho uma opinião muito firme sobre como nós vamos sair dessa crise da pandemia, da Covid-19. será que seremos mesmos melhores, mais éticos, mais fraternos? Eu não tenho uma opinião firme que a crise vai trazer esclarecimentos e tal, eu não tenho essa firmeza de pensamento a isso a respeito, está certo? Mas eu acredito, firmemente, que para levar a humanidade, os seres humanos, para a superação dos seus problemas, para a sua libertação, só será possível através da educação. e pelo que eu tenho visto e lido e estudado, só a educação teosófica será capaz. Como disse no início, é uma educação integral. Esse trabalho, através da educação teosófica, será um trabalho longo, árduo, muito longo e muito árduo, mas nós temos já alguns exemplos, sementes vindas de outros países, que trazem algum alento para esse empreendimento, vamos dizer assim. Já existe na Índia, já existe nas Filipinas, já existe nos Estados Unidos e na Inglaterra, algumas escolas, que eu acho que poderão servir como orientação, como norte, para os demais países, inclusive para o Brasil. Penso que já tem essa semente plantada aí, e através delas nós podemos verificar a possibilidade de trazê-la para cá. E eu acho, e penso, e sinto, que a teosofia e, consequentemente, a educação teosófica podem e devem se empenhar para o crescimento, para o desenvolvimento do ser humano total. Se começarmos a analisar pelo que está a educação vigente, a educação tradicional hoje, se preocupa apenas com o acúmulo de conhecimentos e preparando os estudantes para triunfarem, para vencerem no mercado de trabalho e sem a devida importância para os valores éticos, para a elevação espiritual, para a busca de uma paz interior, enfim, para o crescimento do ser humano como um todo. E aí é que surge, no final do século XIX, nasce uma criatura, um ser, que viria a se tornar um dos maiores pensadores, filósofos, educadores que a humanidade já tinha conhecido, que é o nosso querido Jidu Krishnamurti. Ele, como é que eu vou dizer, ele veio combatendo a questão da educação só tratar do acúmulo de conhecimentos, de essa própria educação vigente estimular e muito a competição, a comparação. Só para exemplificar um caso meu, na minha casa, quem era a controladora, a disciplinadora, era a minha mãe, muito rígida, que exigia que sempre eu fosse o primeiro aluno da turma. E já meu pai, que era uma criatura mais dócil, vamos dizer assim, entendeu? Nos meses em que minha mãe me dizia, leva para o seu pai ver esse boletim esse mês. ele olhava o boletim e via assim, português, oito. Ele falava assim, meu filho, está vendo? Se você estudasse mais um pouco, seria dez. Então, é difícil. E após esse ensino básico, tudo se volta para o mercado profissional, para a excelência no mercado profissional. E aí, eu pergunto, como é que ficam as outras dimensões da vida? A ética, a espiritualidade, a paz interior, e não apenas alguma ou algumas dessas partes, o homem, o ser humano como um todo. então, eu sinto que precisamos começar pela educação, né? Primeiro, estimulando e buscando o autoconhecimento de cada um, né? Se não para todos, pelo menos para a maioria das pessoas, né? voltando ao nosso Krishnamurti, né? Ele ainda, garoto, foi descoberto por um grande teósofo e clarividente, que quem conhece teosofia já ouviu falar dele, que é o Lidbiter, o Charles, o Évster Lidbiter, que com a sua clarividência, viu no menino a aura mais pura que ele já tinha conhecido, e que esse menino não tinha nenhuma gota de egoísmo. A partir daí, ele se interessou pelo garoto e ele com a senhora Anny Beza, que chegou a ser presidente da Sociedade Teosófica Internacional, foram os tutores do Krishnamurti na sua juventude, na infância e na adolescência. Krishnamurti chegou a entrar para a Sociedade Teosófica, a ser membro da Sociedade Teosófica, mas depois de algum tempo, ele saiu renunciando a um papel que alguns queriam lhe imputar de que ele era o novo Messias da humanidade. E deu preferência para se tornar um instrutor, um educador da sua própria filosofia que ele queria desvinculada de qualquer religião ou seita. Krishnamurti, essa grande criatura, entendeu? Ele queria que os seus ensinamentos pudessem, como eu vou dizer assim, tirar o ser humano do aprisionamento do aprisionamento que separa os homens entre si, como a religião, a raça, a nacionalidade, e poder mudar esse ser humano. E norteou, isso norteou a filosofia de vida e educacional que ele propôs. Não quis e não criou uma outra religião, impediu que seus discípulos o fizessem e queria que o que ele, os ensinamentos que ele passava servisse de, como eu vou dizer assim, de espelho para que as pessoas se vissem tanto por dentro e quanto fora. E se por acaso elas não gostassem do que vissem, que elas mudassem a si mesmas. Aí o interesse e a volta para a meditação, para o autoconhecimento. E ele se interessou demais pelas crianças. Ele pensava que as mentes das crianças podiam ficar menos rígidas sem os preconceitos do meio ambiente, da sociedade da qual eles nasceram. E aí se dedicou profundamente à educação. chegou a fundar sete escolas. Cinco na Índia, uma na Inglaterra e uma nos Estados Unidos. E saiu um da fora e fez palestras, conferências, promoviu debates sobre temas que interessavam ao ser humano, como o amor, Deus, a morte, os medos, os conflitos, mas sob uma perspectiva mais profunda da consciência que vai além do pensamento. E pregou que cada ser humano deve buscar dentro de si o caminho da verdade. e aí valorizou e muito a reflexão profunda, a meditação. Ele pensava que o sentido verdadeiro, o sentido mais genuíno da educação era que cada um compreendesse a si próprio, né? Porque dentro de cada um é que se encontra a integralidade, a totalidade da existência. Queria que as pessoas pensassem de forma independente, que saíssem do seu espaçozinho de conforto, fugissem do isolamento individual e superassem o medo dos medos de procurar experiências novas, né? O medo de entrar em confronto ou em desacordo com o padrão que a sociedade colocava. Então, insistindo na questão de que a educação vigente tradicional visava, dava muita importância ao conhecimento e à eficiência e não valorizava o sentido da vida, não integrava o pensamento e o sentimento e daí não despertava a inteligência das pessoas. Como as escolas que ele fundou eram distantes, muito distantes umas das outras, ele usou o recurso de escrever livros como o livro chamado Ensinar e Aprender, que esse livro reunia palestras tanto para professores como para os estudantes e orientava-os quanto ao que pretendia ensinar e como deveria ser ensinado, né? outro livro dele bastante importante é o livro chamado A Educação e o Sentido da Vida, no qual ele passava o seu pensamento, a sua filosofia para a vida, para uma educação que ele considerava necessário para desenvolver cada ser humano, todos os seres humanos. ele e outro livro que foi publicado bem depois, cujo título ficou com o nome Cartas às Escolas, que reunia 72 dessas cartas, que foi transformada posteriormente em livro, ele enviava essas cartas quinzenalmente para as escolas, tratando de temas que diziam respeito à vida e à educação. A sua bibliografia é muito extensa. Na editora teosófica, nós encontramos vários livros de sua autoria e ele teve uma vida que eu considero exemplar na busca do crescimento, na evolução da humanidade, na evolução dos seres humanos. Outro ser, outra figura muito importante quando se trata de educação teosófica foi, e é, porque ele ainda está aí entre nós, Vicente Rauchin Júnior, um teósofo, ex-presidente da Sociedade Teosófica nas Filipinas. Inclusive, ele estará participando da 27ª Escola Teosófica Internacional em Semana de Inverno, um evento online que será feito pela plataforma Zoom entre os dias 28 de julho desse mês e 1º de agosto. no site da Sociedade Teosófica, qualquer um de nós pode encontrar maiores informações sobre esse encontro. Ele, essa figura que eu considero fantástica, executou e executa um grande, um belo trabalho de educação teosófica lá nas Filipinas e na Índia. Ele fundou as escolas que receberam o nome de Golden Link, que traduzindo significa Ligação Dourada, que eu considero uma bela metáfora para uma educação que visa o desenvolvimento integral do ser humano. Nessas escolas, ele tem desde o jardim de infância até a educação superior e com princípios educacionais dos mais revolucionários. Ele conduziu e agora tem seus sucessores lá tais escolas visando buscar as mais altas capacidades do ser humano que não se expressam nem se expressarão apenas no nível profissional. É preciso atingir a dimensão existencial que é bem mais ampla. As escolas educam como a pedagogia das virtudes associada ao autoconhecimento procura derrubar alguns dogmas religiosos e científicos em busca de uma consciência holística inquirindo, buscando uma livre investigação da verdade a respeito do ser humano e do universo. Ele compilou um livro que é esse livro eu não sei se vocês estão conseguindo ver que o título é Reflexão sobre a Educação Teosófica com o subtítulo A Sabedoria Perene e o Despertar da Inteligência. Esse livro contém sete capítulos sendo que o primeiro é dele e os outros seis capítulos são de grandes autores teosóficos como a senhora Blavatsky a senhora Anne Bezan Israel o próprio Krishnamurti Vira Peruma Virginara Jadaza e ele escreveu um capítulo o qual eu li e estudei com mais interesse porque foi o capítulo que eu apresentei lá no nosso núcleo de interesse temático sobre educação teosófica que eu penso que ele serve de guia e orientação para quem se ocupa e se preocupa com uma educação digamos assim transformadora libertadora ele também escreveu um outro livro chamado O Poder da Autotransformação que é trata de vários assuntos como conflitos teosóficos superação de ressentimentos e medos entendeu depressão estresse instruindo para as pessoas buscarem uma qualidade de vida melhor ambos esses livros os dois que eu citei são de publicação também da editora teosófica agora eu quero falar um pouco sobre uma outra pessoa sobre um pouco sobre Edgar Morin é um dos intelectuais mais importantes dos tempos atuais ele é antropólogo sociólogo e filósofo é francês com uma enorme contribuição no campo da educação há uma semelhança bastante expressiva entre o que nós consideramos deva ser uma educação teosófica e as ideias de Edgar Morin eu li dele um livro chamado Os Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro no qual ele enfatiza a educação centrada na condição humana prega os seres humanos que devem se reconhecer em sua humanidade comum ou seja a família humana indica a necessidade que ele considera da maior importância vital que a educação tenha estudos multidisciplinares com atividades e disciplinas extracurriculares além dos padrões oficiais exigidos pelos governos enfim uma educação que privilegie o desenvolvimento da compreensão e da consciência da condição humana mentes mais abertas mentes essas responsáveis e comprometidas com as mudanças de cada um de cada ser humano e do mundo para concluir eu sou nós somos defensores da ideia de que devemos investir na educação teosófica mesmo com todas as dificuldades que devemos ter e as teremos em busca dessa libertação do ser humano tem uma chamada a chamada principal da revista Sofia número 91 a última que saiu expressa bastante isso é a chamada a teosofia no mundo moderno abre aspas para plantar uma semente de cuidado no coração humano precisamos amadurecer o fruto da bondade em nós de modo que quando ela florescer suas sementes sejam levadas pelo vento aos quatro cantos do mundo para encerrar para finalizar em relação aos livros citados procurem no catálogo da editora teosófica no site editorateosófica .com.br e o livro do Edgar Morin que é esse que está aqui os sete saberes para a educação do futuro é uma publicação da Cortez Editora em parceria com a Unesco ok muito obrigado pela atenção de todos passo a palavra para você Sérgio e o E aí